Vem aí o dia das crianças, um recado pra você, pets não devem ser vistos como brinquedos, viu? Confira na reportagem. Eles são uma graça, cada pet tem a própria personalidade. Alguns são mais brincalhões e adoram barulho. Outros são mais quietinhos. Todos esses pets vivem na Associação Protetora dos Animais de Sorocaba, que existe há mais de 30 anos. A maioria foi abandonado ou vítima de maus tratos. Agora, eles estão disponíveis para adoção e aguardam a chance de viver em um novo lar. Mas é essencial compreender o que significa adotar um animal. Eles não são objetos. Por mais fofos que sejam, não podem ser vistos como presentes. Essa é uma preocupação comum em datas comemorativas, como o dia das crianças e o Natal. Parece uma coisa óbvia, mas os animais são seres vivos. E, portanto, tem que ser tratados dessa forma. Se forem adotar, a família adote e tenha responsabilidades com os animais. E não terceirize isso para uma criança que não vai ter poder de decisão e, por vezes, pode acabar maltratando e até ferindo o animal. Infelizmente, essas situações são frequentes na ONG. Hoje, o espaço abriga 270 gatos e 120 cães. Muitos tutores adotam, mas quando o bichinho começa a dar trabalho, acabam abandonando nas ruas. É importante lembrar que isso é crime. Então, antes de adotar, é essencial analisar alguns fatores. A pessoa tem que avaliar se todos da casa estão de acordo com a presença do animal, se todos gostam e estão dispostos a cuidar. Avaliar o tamanho do imóvel, da residência, pois animal de grande porte não fica bem adaptado em um espaço muito pequeno. Ter condições financeiras mínimas, pensando no seguinte, em algum momento esse animal precisará fazer uma consulta veterinária, obrigatoriamente deve fazer periodicamente vacinas e controles parasitários. Os termos adoção consciente ou posse responsável foram criados com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os deveres na adoção de animais. Afinal, os pets precisam de muito mais que cuidados médicos, rações ou água. Os amigos de quatro patas também precisam de muito carinho e amor. Para o pessoal que fica muito tempo fora, de repente o cão vai sentir um pouco mais de falta. Aí também entra a questão de de repente pensar nos felinos. Os gatos são animais pouco menos dependentes do ser humano no quesito de afeto. Tem gato que é um pouco mais amoroso, mas mesmo assim eles demandam menos atenção. Mas se a pessoa passa muito tempo fora, realmente avaliar se compensa, se vale a pena ter um pet ali na casa. Na ONG de Sorocaba, antes de adotar, os futuros tutores precisam preencher um termo de adoção, se comprometendo a cuidar do pet e dar a ele o lar que ele merece. A pessoa tem que assinar um termo, simples, mas é um documento. Nós reproduzimos também o documento de identidade, enfim, de documento, o comprovante da residência e é claro que uma boa entrevista. E também damos uma sequência nas próximas semanas e meses para ver se o animal está passando bem. Muito bem! Se você for dar um pet de presente, preste atenção nestas dicas importantes e faça com responsabilidade.